Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé, e tá no ar mais um Halé News, edição da noite. E bora pra notícia galera, porque diz respeito exatamente a jogos da Microsoft que estão indo pra outras plataformas. Não sei se vocês ficaram sabendo, o Ori and the Blind Forest tá indo pro Nintendo Switch. E assim como outros jogos ainda tão pra ir pra outras plataformas, a gente tem casos de sucesso absoluto aí, no caso o próprio Minecraft que foi pro Playstation 4 e é sucesso de vendas lá. Mas me parece galera que a Microsoft vai colocar um fim nisso daí, e muita gente tava esperando aí, né, os jogos da empresa em outras plataformas vão ficar aí no final das contas a ver navio. A Microsoft decidiu uma nova abordagem na sua política de lançar jogos em outras plataformas, e fez a declaração de intenção sobre o lançamento de futuros jogos exclusivos, que só o tempo dirá se eles vão acabar se mantendo. As palavras que a Microsoft falou, e dedicou ao site gamesindustry.biz, não deixa muitas dúvidas sobre esse futuro. Eles disseram, no ano passado isso nos deu uma experiência incrível, tanto que agora temos mais que o dobro dos estúdios internos juntos na Xbox Games Studios. Como esses estúdios foram incorporados, nos tornamos conscientes dos compromissos que eles tinham com outras plataformas e os honramos. No entanto, no futuro, esses estúdios se concentrarão na criação de jogos pra nossas plataformas. Não temos planos de expandir nossos jogos exclusivos para consoles. Continuaremos a acreditar no crossplay e na progressão de jogos com a flexibilidade de desenvolvedores que permitem a experiência de jogo justa e divertida. Com essas declarações, a Microsoft deixa claro que seus jogos virão apenas em seus consoles e no PC. Embora você possa acessar seus jogos exclusivos, através de outras lojas como Steam, ou seu futuro serviço de streaming de jogos, o Project xCloud. Claro que, por exemplo, jogos como Psychonauts 2, da Double Fine, ainda serão lançados em outras plataformas, pois, como a Microsoft disse, ela tem ainda que honrar com esses acordos. Mas, depois disso, é fim da linha pra jogos da Microsoft indo para outras plataformas. Voltando pra mim, galera, a gente teve um caso de sucesso aí, que foi o Cuphead indo pro Nintendo Switch. Mas, galera, falar pra vocês, a Microsoft tá fechando o cerco, porque ela tá com grandes estúdios na mão e quer cada vez mais colocar diferencial dentro da plataforma dela. Mas, no final das contas, eu quero saber da sua opinião o que você acha sobre isso daí. Você acha que vai ser válido, é uma estratégia legal pra empresa ou não? Deixa a sua opinião aí, que é muito importante também, tá? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da matéria. Me chama lá no Instagram, blogralé, caso você tenha alguma dúvida, tá? E aproveita pra ser inscrito lá, pra ser seguidor lá, porque essa semana eu vou soltar um jogo pra galera que me segue no Instagram, blogralé. Deixa seu like, que é muito importante estar ajudando o canal a crescer. E muito obrigado a todos vocês que estão me mandando um feedback, ajudando o canal a crescer e se tornar diferente. E, acima de tudo, importante e útil pra vocês, tá? No mais, se você não é inscrito no canal, se inscreve. E é isso, galera, Deus abençoe a cada um de vocês, tamo junto e misturado, e daqui a pouco eu tô ao vivo no mixer.com.br, blogralé, fazendo aquela livezinha bem delícia, beleza? Tamo junto, aquele abraço, fiquem com Deus.